Alfredo, a gente fala agora de um trio que foi flagrado jogando celulares dentro do presídio de segurança média aqui de Três Lagoas. Eles acabaram presos pela Força Tática? Isso mesmo, Ana. Isso aconteceu na quinta-feira, mas foi divulgado ontem pela Polícia Militar, caso esse que fez parte das ações, das operações de corpos cristes que foram desencadeadas pela Polícia Militar e Polícia Civil. Em nota, a Polícia Militar divulgou que, durante rondas pela região do PSM, o presídio de segurança médio masculino, os policiais militares da Força Tática avistaram um carro Nissan Sentra, que estava na região de Mata, próximo ao presídio. Ao avistar a viatura da Polícia Militar se aproximando, os três homens correram para dentro do carro e aceleraram, tentaram fugir da abordagem policial. Foi feito um acompanhamento tático e ordenado que o carro parasse e o trio descesse com a mão na cabeça. O trio obedeceu a ordem dos policiais e, com eles, os policiais encontraram um drone, duas mochilas com baterias para drones e também para celulares, carregadores. E, para os policiais, dois homens de 34 anos e um de 37, relataram que teriam ido até o local para lançar aparelhos celulares para dentro do presídio e, agora, ficará também para a Polícia Penal fazer o trabalho de localização desses aparelhos celulares que podem ter sido arremessados pelos criminosos, já que, com eles, não havia aparelhos celulares, apenas o drone utilizado nessa ação criminosa. Durante a checagem do trio, Ana, o homem de 37 anos, que estava sendo ali revistado pelos policiais militares, acabou tendo um alerta de prisão emitido pelo Sistema Nacional de Segurança Pública, a qual acumula ali os mandados de prisão nacionais de vários locais do Brasil. Esse homem recebeu voz de prisão, além da ação delituosa de tentar lançar objetos para dentro do presídio, também pelo mandado de prisão que já havia sido expedido pela primeira vara criminal de Três Lagoas. Agora, o trio que teria ido até o presídio para lançar esses produtos para dentro do presídio, aguarda pela audiência de custódia para ver se irá responder ao processo em liberdade ou se irá para dentro do presídio a qual eles teriam ido ali próximo lançar esses objetos para fazer parte daqueles a qual eles mantinham contato e tentavam fazer esse serviço criminoso, Ana. Exatamente. É importante a gente ressaltar, né, Alfredo, que o governo do Estado, inclusive a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, está instalando vários equipamentos, dispositivos para evitar esse tipo de ação, inclusive colocando telas aí nos presídios para evitar justamente isso, esse arremesso de celulares, drogas aí nos presídios. Quem sabe assim pode melhorar essa situação, porque constantemente a gente tem acompanhado ocorrências como esta, né, arremesso de celulares, drogas, enfim, até utilizando drones aí para esse arremesso nos presídios, né. É, Ana, conforme aquelas ocorrências que tivemos de pessoas que foram até as proximidades do presídio de segurança média para poder lançar entorpecentes e aparelhos celulares e depois acabaram morrendo em confronto com a polícia militar, alguns agora utilizam desse meio eletrônico por acreditar ser mais seguro e ficam ali nas imediações, nas redondezas do presídio, utilizando esses aparelhos como drones para poder lançar esses objetos para dentro do presídio. Muito desses, o que chama a atenção, Ana, é que muitos desses drones são aparelhos de avançado, de avançada tecnologia. A gente vê aí alguns aparelhos no mercado de dois, dois mil e quinhentos reais, até quatro mil reais, a gente acha que é inacessível para a gente, que é um aparelho de luxo. Já aparelhos desses que foram apreendidos pela polícia militar chegam a valer até vinte mil reais. Equipamentos utilizados, às vezes, na maioria dos casos, por grandes produtoras de imagens e também por grandes empresas agropecuárias na utilização de monitoramento de áreas de pastagem. Chama a atenção o poderio financeiro dessas organizações criminosas empregado nessas ações, na tentativa de corromper e tentar fazer esse esquema criminoso ultrapassar as leis e as regras do Sistema, Ana.